Olá, eu sou o Milho, o Onca Milho, quem é esse Pokémon? O Onca, Pokémon GO Essa febre está tomando o Brasil O mundo, a galáxia Está todo mundo caçando Pokémon Menos você que seu celular não roda o aplicativo Mas eu estou com você porque o meu também não roda Eu vou ter que trocar de celular para jogar Pokémon GO Mas tem gente que não joga, por quê? Porque acha que ia procurar Pokémon e ia achar realmente o bichinho na rua Mas como não tem realmente o bichinho na rua, a pessoa não vê graça É aí que ela se engana Porque hoje você vai conhecer 10 animais da vida real que inspiraram Pokémon Você nunca imaginou que pudesse sair na rua e pegar um Pokémon de verdade, né? Sem o celular Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Pichal Computadores dos melhores computadores pelos menores preços Links na descrição Vai lá, acessa a loja para ver que tem computador legal e baratinho Você pode montar seu próprio PC Está aqui ó Acessa todos os links na descrição, tá bom? Número 10 Caterpie Aquele lagartinho verde Essa é a espécie exata em que foi inspirado esse Pokémon Mas ela nem sempre é verdinha assim Na verdade ela muda de cor conforme as fases da vida dela No primeiro Star ela parece cor de fezes de pássaro É, não é piada, é verdade No segundo Star ela parece um Pokémon Ela fica verdinha E conforme ela vai crescendo a cor vai mudando mais uma vez e ela vai ficando amarelada E também fica até brilhante Além disso, isso que parece o olho dela na verdade nem é o olho Esses olhos fakes não passam de uma arma de defesa Pois é isso que faz com que os predadores dessa lagartinha olhem pra ela e imaginem que ela seja uma cobra e não uma lagarta E assim eles ficam assustados e não atacam a coitadinha O pequeno Pokémon Os olhos na verdade eles são bem pequenininhos e ficam embaixo ali pra dar a boquinha Inclusive ela enxerga muito mal Pode ser por isso que o Caterpie às vezes erra o golpe Número 9 Garados É Garados que fala? Esse peixe na verdade é conhecido popularmente como Regaleco Ou Peixe Remo Regaleco é tipo o nome de mascote de Olimpíada, né? Da Copa, né? O Fuleco, o Regaleco Ele é um peixe que vive nas profundezas do oceano Pode chegar até 12 metros de comprimento Você imagina um peixe de 12 metros? Eu não consigo imaginar Pra mim isso é uma baleia, sei lá E pode pesar até 270 quilos Apesar do seu tamanho, esse peixe não possui dentes Ele fala assim Quer dizer, ele não fala assim porque ele não fala Mas apesar de não ter dentes, ele se alimenta de pequenos peixes e também de Plankton Esse peixe inclusive é citado no Guinness Book como um dos maiores peixes vivos do mundo Aliás, é tão difícil você achar um peixe desse pelo mar Que isso acabou aí aumentando as associações desse peixe como um monstro marinho Porque quem via não sabia o que era aqui Ele achava que era um monstro marinho E daí pode ter vindo a lenda da Hidra Número 8 Eve Ó, outro bicho que tem nome de mascote É uma raposinha que chama Feneco São pequenos animais de ordem carnívora E da família dos canídeos É um animal de hábitos noturnos E costuma se alimentar de pequenos insetos Roedores Lagartos Aves Ovos Além de algumas plantas Ou seja, ele come quase tudo Sua principal fonte de água vem dos alimentos que ele ingere Podendo passar longos períodos sem tomar água Seu pelo, além de camuflá-lo, reflete a luz do sol O que o ajuda a controlar a sua temperatura Essa raposa, ela não gosta de frio Pra você ter ideia Se a temperatura ficar abaixo de 20 graus Ela já começa a tremer Número 7 Magikarp Esse tem uma polêmica por trás Porque muita gente fala que ele é uma carpa Mas na verdade ele seria um peixe vermelho Um peixe qualquer vermelho O peixe que chama peixe vermelho mesmo O que seria o nome científico de Sebastius ruberimus É um peixe que demora a atingir a sua maturidade sexual E por isso ele acaba não procriando e não gerando tantos novos peixes da mesma espécie O peixe vermelho do Atlântico Noroeste pode viver de 30 a 50 anos O cantarilho do Norte pode viver até 60 anos E o peixe vermelho das profundezas pode viver até 75 anos Imagina um peixe de 75 anos, velho Porém, essa espécie está ameaçada pela pesca ilegal Principalmente em alto mar Onde é mais difícil aí fiscalizar o que as pessoas estão pescando O ser humano é sempre um problema para a natureza Você já percebeu isso? Número 6, Starmie O que seria na verdade uma estrela do mar girassol Ou Sunflower Ela é a maior representante entre os membros do filo equinodermo Sua envergadura pode chegar a 1 metro de diâmetro Que é de uma ponta a outra Possuindo de 16 a 24 braços Que na verdade seriam aí as pontas Na hora da caçada a sua velocidade pode chegar a 1 metro por minuto E elas são incríveis predadoras O apetite dessa estrela do mar é tão bizarro Que para você ter ideia Ela come lulas Que é um bicho que é grande demais para ela poder defecá-lo Ou seja, ela come e ela não consegue cagar o bicho É muito grande Bizarro Aí o que acontece? Não para por aí Ela tem que tirar aquilo de dentro dela de alguma forma E geralmente essa lula que ela engoliu é expelida pela parte superior Onde ela tem uma parede que é um pouco mais macia Uma pele mais macia O bicho sai por ali Ela acaba adoecendo e morre Ela morre porque ela comeu mais do que podia Tipo você vai morrer um dia Número 5 Sunslash Ou pangolim Pangolim Tem nome tipo de piroca né Ah esse pangolimzinho aí Naturais da Ásia e da África Os pangolins são animais mamíferos Que tem o corpo coberto por grandes escamas Da mesma maneira que o Pokémon Assim como os tatuos que são parentes distantes Esses animais também costumam se enrolar Para se defender Número 4 Villeplume É assim que fala Villeplume esse? Esse eu nunca falei o nome dele antes O Raflesia Arnoldi Ó tem nome de gente chique né Qual o seu nome? Raflesia Arnoldi Essa florzinha fofa na verdade é baseada na maior flor do mundo E ela nem é tão fofa assim Afinal ela também é conhecida como Raflesia monstro Pode chegar a 106 centímetros de diâmetro E pesar até 11 quilos Imagina uma flor que pesa 11 quilos Ela na verdade é uma parasita Que sobrevive sugando os nutrientes das raízes De uma outra árvore chamada tetrastigma Portanto por ser uma parasita Ela não realiza fotossíntese Ela não tem folhas Ela não tem caule Não tem raiz Ela exala um odor semelhante a carne podre O que na verdade atrai moscas pra ela E é assim que ela faz a polinização Enquanto outras folhas usam beijar flor Abelha Uns bichinhos bonitos e tal Ela usa moscas emanando um cheiro de carne podre Aí as mosquinhas vem e levam o pole Que cria outras flores parasitas Ou seja A fofura dela tá só na aparência As aparências enganam Número 3 Drowzee Que dizem que é uma anta Mas talvez não seja Afinal ele pode ser baseado em um animal da mitologia japonesa Que também parece uma anta Os chamados Baku De acordo com a tradição japonesa Esses espíritos são capazes de devorar os sonhos alheios Da mesma maneira que o Pokémon ou Drowzee Por isso ele não seria uma anta Porque a anta ela não faz isso A anta tipo É uma anta O que a anta faz? Qual que som que a anta faz? Não sei Número 2 Poliwag É poliwag? Poliwag Tem uns Pokémon que eu nunca falei antes o nome Desculpa Eles são na verdade girinos translúcidos Eu achei que ele era só um desenho bonitinho Mas não existe realmente um bichinho assim A semelhança com o girino sempre ficou bem claro Porém Aquele redemoinho que tem na barriguinha dele Deixa muito mais claro de qual espécie de girino Os girinos translúcidos E esse redemoinho nada mais é do que o seu intestino Sobre a pele transparente Quando ele é pequenininho o intestino é extremamente longo Porém quando ele cresce o intestino não cresce tanto assim E fica aí mais proporcional ao seu tamanho Ou seja, nada mais é do que um sapinho que não virou sapo ainda Número 1 Pikachu Ele é um mamífero fofinho e raro Acreditava-se que ele estava até extinto Mas ele foi fotografado na China O Oshona Ilensis Como é chamado cientificamente É conhecido popularmente como Pika Na hora que eu falo Pika sua mãe passa aí Pika é o bichinho, tá? Já avisa ela que é pra não ter encrenca depois Ele vive nas montanhas de Tianxan Ao noroeste da China Especialistas afirmam que existem pelo menos mil dessa espécie Ela foi descoberta em 1983 Ele tem 20 centímetros de comprimento mais ou menos E na China ele é visto como uma praga Tipo rato, pombo, sabe? E por lá algumas décadas eles tentam Varrer esse bichinho da sua existência Através de intoxicação Porém, a comunidade científica resolveu brigar pelo mamífero Mas, infelizmente, ele já pode estar correndo o risco de extinção Mais um problema que o ser humano causa para a natureza E você imaginar que Pokémon poderia fazer você aprender sobre biologia Não era pra ser engraçado Mas, quem manda a vida ser uma comédia? Obrigado por assistir Até que se inscreva no canal Me ajude a chegar a 1 milhão e 500 mil inscritos Me siga nas outras redes sociais Siga também a produção no Instagram Até o próximo vídeo E pica pica Tchau 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 Tchau